É hoje, Fozbel! É hoje! É hoje! É hoje! O que é, Jajão? O que é, Jajão? O que é, Jajão? É hoje! Começa o Jajão Festival! Festival Internacional de Diário de Bonecos e Formas Animadas! É hoje! É hoje! Tá bom, Jajão! Aonde quer vai ser no YouTube! Mas a gente vai avisar também aqui no Facebook, porque é hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje, pessoal! Vem assistir! Compareça! Você já fez, Jajão! Você tá bem, Jajão? Tá bem?